Olá meninas do canal estamos aqui em bom sucesso no atacadão olha o que que eu achei um super achadinho aqui vem de tudo que você imagina de panela plástico né tem vários potinhos aí são potinhos que vão no microondas tem feirinha tem potes conjuntinho de potes aliás tem panelas vamos entrar que a gente vai dar uma olhadinha mas antes não se esqueça de se inscrever nesse canal não se esqueça de dar um like compartilhar esse vídeo e se você está aqui nesse vídeo pela primeira vez seja bem vinda e vamos para o vídeo então meninas para tudo que vocês estão fazendo que eu vou explicar para vocês a maneira mais fácil de você chegar aqui você vem pela rua cardoso de morais pela cia e você vai entrar na aqui em frente a loja varejão das fábricas temos esses potinhos gente ele vai no microondas ele custa dois reais lembrando que aqui tem um preço de atacado nós vamos entrar e vamos pedir mais informações sobre esse atacado porque tem um valor mínimo de peças mas só esse valor de dois reais num potinho que vai no microondas gente só que no atacadão de bom sucesso temos também esse é pano de chão 10 panos por 14 99 e 5 panos por apenas 10 reais e temos esse esses potinhos também olha aqui também vai no microondas ele está no valor de dois reais ele tem verde tem pink tem amarelo tem esse branquinho gente vários potinhos tem esse do lado que ele é menorzinho ele está sem preço é um exercício e esse aqui gente deve estar custando um real e 60 centavos aqui também tem preço de atacado e vamos pegar as informações para vocês o pote aqui de 199 ele fica quanto no atacado 69 reais por fardo com 50 potes aí sai mais ou menos quanto cada um 1 e 30 e pouquinho viu aí galera então é muito importante vir aqui comprar no atacado que sai um preço excelente porque aqui vende esse preço aqui se você for pegar uma peça se você for pegar várias peças vai ter sempre preço de atacado então você vê aqui porque aqui a loja é muito cheia tem bastante gente comprando vem assim amarrado fechado então é importante vir aqui é um excelente achado para vocês esse kit aqui está explicando pra gente aqui que ele custa 19 reais entendeu que acontece se comprar acima de 10 peças sai a 15 reais são são 10 potes em uma saladeira e 9 potes ok entendeu galera 10 potes por 19,99 levando 10 kits desse sai a 14,99 tem várias cores né misturador aqui meninas do grande olha 24,99 ele é cinza com verde mas também só tem o atacado ele sai a 2,50 aí no fardo com 50 peças podendo variar a cor vai sair a 2 reais cada pote entendeu galera que tudo é no atacado vale muito a peça muito muito a pena porque a peça é bem barato no atacado então galera o fardo vem assim ó fechado entendeu aí ele sai mais barato então é vantagem você compra sempre no atacado então se você levar esse aqui você já pode levar a 19 reais e 99 cada um esse aqui já está atacado tá vendo as peças tudo direitinho é um excelente achado é um excelente atacadão fica aqui em bom sucesso a gente vai achando as fábricas vale a pena vim aqui e aceita cartão todos os cartões todos os tipos de cartão aceita aqui parcela como é que é parcela também quantas vezes em até é dependendo do valor da compra né tipo assim ah gastei mil reais a gente faz em até 10 vezes olha aí galera excelente dica loja muito legal tem o outro andar ali ó uma excelente loja galera aqui tem um outro kit multi uso ó que ele vem com rosa todo ele vem com pregador ele vem com esponja ele vem com um monte de coisa que o paninho entendeu é um kit multi uso a gente também tem bastante coisa também sai nessa promoção também aqui no atacado de 29 e 99 90 reais essa passadeira qual é o tamanho essa passadeira o preço aqui né 90 reais 90 reais que tá num preço muito bom também gente tem esse kit gente tem esse kit pra mocotó né pra você fazer 3 panelas 89 e 99 então essa passadeira é 2 por 60 tá no valor de 90 reais também aqui então lembrando aqui que ele fez um preço aqui não se você comprar que já tiver comprando uma tacada que for várias coisas ele sai por 79 e 90 aonde não deixa de ser um desconto né gente já tá comprando várias coisas você vai comprar vai ter várias 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 descontas no final tá vendo tem vários modelos tem os que são maiores tem os que são de 1,50 então é importante vocês virem aqui e dar uma conferida esse é bem grandão esse aí é ó esse aqui tá 249 249 reais olha esse aqui é imenso isso é verdade estão com um preço muito bom mesmo você precisa vir né pra você que quer trocar sua panela dar uma repaginada aí na cozinha aqui tem vários modelos vários tipos vários revestimentos de panela então eu vou pedir pro Diego virem pra falar com vocês então esse valor aqui tá 229 Diego quanto que ele sai no atacado? no atacado ela vai sair a 114,99 114,99 essa aqui é o mesmo preço dessa essa aqui é a mesma que essa que elas são antiaderentes aqui ó olha só ele tá explicando que essa aqui são antiaderentes é uma panela que ela é extra forte ela vem com tampa de vidro olha a grossura dela ela é 3 milímetros aqui ó viu gente? não amassa de jeito nenhum tá? e ela tem esse acabamento aqui ó que não deixa ficar a tinta aqui que é esmalte sintético ficar escura entendeu? e é antiaderente por dentro você tem que cores? com tampa de vidro tá? quais cores que você tem desse aí? cinza e esse só? então vou ter preto, vermelho essa que é a craqueada e a rosa e essa daqui de... esse conjunto aqui de 160 160 é a mesma panela porém ela não é antiaderente ela é uma panela comum aqui ó ele vai explicar aqui que a mesma panela só não é antiaderente mas também vem com tampa de vidro é uma panela comum com tampa de vidro tá? tá vendo? o detalhe aqui é que a tampa de vidro não quebra ela cai no chão e não quebra olha aí gente olha que legal viu aí ó não quebra impressionante e o teste aqui é feito na hora não quebra de jeito nenhum é uma tampa extra forte própria pra isso também que custa ela tá na promoção de 250 tá por 199 e no atacado o mesmo valor? no atacado eu consigo chegar nela a 189,90 olha que panela bonita é uma panela linda antiaderente por dentro e por fora o acabamento dela é impecável olha só a gente faz muito achadinho vocês sabem disso a gente nunca encontrou um preço tão bom como esse nas panelas e só em a tampa dela não quebra é excelente porque a gente acidente acontece direto tem nessas três cores cozinha sempre acontece tem esses três cores e o valor é esse que ele falou que consegue chegar pra gente a gente vai mostrar umas coisas pra vocês aqui fica com a gente e essa daqui no caso tá um jogo ó o jogo dessa daqui ele tá explicando que essa daqui é um milímetro ó a tampa de vidro igual mesma coisa não quebra o alumínio é de um milímetro a espessura é uma panela um pouco mais leve né só que o que acontece ela sai bem mais em conta tá saindo a 149,90 129,90 é a promoção dela 129 reais ó o jogo tá são essas cinco peças que preço gente que preço olha as cores que tem dessa botei hoje dela na cor preta e na cor vermelha olha a vermelha como é que é bonita também olha uma linda panela olha essa excelente essa daqui é extra forte ó só que ela é com tampa ela também é bem grossa a espessura dela tá vendo só que a tampa é de um milímetro isso aí entendeu porque tem pessoas que não gostam de estar explicando aqui e não gostam de tampa de vidro preferem essa daqui e essa qual é o valor essa daqui tá 149,90 149,90 no atacado no atacado 139,90 olha aí gente então tem essa daqui também sem cor pra quem não gosta de cor ela toda de alumínio a mesma panela tampa de vidro e qual é o valor dessa 114,99 no atacado no atacado 105 e o atacado aqui é como? a partir de 300 reais todas as mercadorias já saem no atacado e aí a gente pode pegar mesclar pode variar pode variar entendeu acima de 300 reais você vai pegar tudo aqui mesclado no atacado excelente achado o canal ainda tem 5% viu aí ó se vocês falaram que viu aqui no canal do casal descomplica vai ter 5% de desconto olha isso esse suplá aqui tá 45 reais se fosse comprar no atacado ele seria 39,90 39,90 olha só explica aqui o que que vem gente ele vem os dois guardanapos porta guardanapo e dois suplá 45 reais e se você for fazer as compras acima de 300 reais ele sai a 39 ele sai a 39 olha tem esses esses modelos também olha tem vários olha só muito bonito lembrando que é tudo dois tá gente olha o rosinha 39,99 no atacado se você comprar uma peça 45 temos essas panelas também é caldeirão pra fazer feijão 69,99 são panelas avulsas tem essa outra aqui 44 reais é o mesmo material daquelas panelas que ele fez uma explicação o caldeirão tem vermelho tem essa outra aqui 39 reais também então lembrando que esse valor tá 39 reais mas se você for lá comprar vai ter o desconto na hora lá se você tiver comprando acima de 300 reais que vai sair no atacado então você que está aí ainda comigo nesse vídeo não se esqueça de se inscrever compartilhar e dê um like meninas e pra você minha linda dona de casa aquela né aquela senhorinha que ama esses conjuntinhos 5 peças 74 reais e 99 centavos lembrando que sempre vai ter o desconto acima de 300 ou seja o preço não é esse aqui você na hora vai saber o preço lá não é isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau